Música Corre, corre, corre Cavalinho Vai chamar Corre, corre, corre Cavalinho Vem me salvar É o menino bom de se dar O dinheiro vai me agradar Corre, corre, corre Cavalinho Vai chamar Vai chamar Vai chamar Vai chamar Corre, corre, corre Cavalinho Vai chamar Vai chamar Vem meenter Eu cisto veio Ó Não Não Corre, 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 cavaleiro, vem me salvar É o hino do que se divar, o que ele vai me arredar Corre, 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 cavaleiro, vai buscar Vai buscar sentar no cinto, vai tirar o cinto, vai buscar sentar no cinto Vai tirar o cinto, vai buscar sentar no cinto Meu aluno tem e tensa pra parte somos de abrir Meu aluno tem e tensa pra parte somos de abrir Meu aluno tem e tensa pra parte somos de abrir